E a gente mostra agora o cenário de abandono em que se encontra um dos principais pontos turísticos de São Cristóvão, a Bica dos Pintos, que já foi muito frequentada. Mas hoje não recebe tantos visitantes, reflexo das péssimas condições da estrutura. Além das construções antigas e da Praça São Francisco, que recebeu o título de Patrimônio da Humanidade, a quarta cidade mais antiga do país já foi famosa por outro atrativo turístico, o Parque Ecológico Bica dos Pintos, uma área de preservação ambiental com mais de 20 mil metros quadrados no coração da cidade de São Cristóvão. Por uma coincidência, Dona Maria Pinto leva o nome do parque. Ela chegou por aqui há quase 50 anos e lembra que esse já foi um dos maiores pontos de lazer do estado. A coisa mais linda do mundo era a Bica dos Pintos. E aqui hoje está abandonado. Mas a famosa Bica já não é como antes. O espaço para banho não tem infraestrutura. As pedras soltas e o piso irregular e escorregadio representam perigo para os visitantes, principalmente para as crianças. Apesar de que elas não se dão conta disso, querem mesmo é diversão. Você gosta de tomar banho na Bica? Gosto. Por quê? Porque é bom. Você gosta de tomar banho na Bica? Gosto. E essa água aí não é fria não? Não. Muita sujeira, muito limo e precisando de uma reforma séria, né? O motorista Lenir Tom dos Santos frequenta a Bica desde menino. Uma vez por mês traz os filhos para matar a saudade do lugar e lamenta a situação de abandono. É muito triste, né? Os órgãos públicos não estão olhando para o nosso lazer que nós temos aqui em São Cristóvão, né? Infelizmente está aí abandonado. A sujeira é muito grande e a gente não tem jeito a dar, né? Então, abandono total, entendeu? Isso aqui, há cinco anos atrás, era um ponto muito turístico, cheio de gente. Eu tinha até forró aqui, trios e demais coisas. Hoje está desse jeito. Hoje está um caos, abandonado. Com a queda no movimento, os comerciantes ficam no prejuízo e precisam se virar para atrair o público. A gente abre aqui o nosso restaurante, o nosso bar, no final de semana, sexta, sábado e domingo. Porque durante a semana realmente não tem condições. Em 2014, o governador do estado, Jackson Barreto, chegou a assinar uma ordem de serviço para revitalização do Parque da Bica. Avaliada em mais de 3 milhões de reais, a obra nunca saiu do papel. Quando eu olho, eu fico triste mesmo. De quem foi essa bica? Quem foi essa bica que hoje é acabada, arrasada? Quem foi a bica, hein? Olha, a Secretaria Estadual da Infraestrutura informou que contratou uma empresa para elaborar o projeto de reforma da bica de São Cristóvão. Ainda de acordo com a CEINFRA, quando for concluído, o projeto será encaminhado para a CEOP.